Música Meu nome é Marisa, eu tenho 17 anos, eu sou de São Miguel Tocantins, eu sou meia atacante. Música Estou muito feliz de estar aqui, eu espero contribuir muito com o grupo e aprender bastante com as meninas que estão aqui há mais tempo. É uma felicidade muito grande e vamos para cima. Música Eu sou o novo reforço das gurias gremistas. Música